Vem aí, vem aí, vem aí, dia 18 de janeiro, dia 18, vem aí, dia 18 de janeiro, dia 18 de janeiro, o aniversário do maestro DJ David Show, aguarda aí. E o talento incomparável do maestro David Show, aqui no Carretão da Galera. As batidas sempre sincronizadas. Eu vou arrastar ela. Vai! Bora, Dayusso, joga pra cima. Vista Marca Live, que você fica na moda. Bota lá pra cima, 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 bota lá pra cima. Vai, David. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. E os solteiros. Alô, Melri. Já saiu no brilhão. Deixa eu abraçar também o nosso grande amigo. Grande Tirilho já avisando pra rapaziada que dia 8 de fevereiro. Tem um grande passeio dele pro festão da festa da Chita, lá na Vila Pernambuco. E ele já tá com o cartão na mão, galera, que quer ir pra esse passeio. Pra curtir essa grande festa. Carretão Live Show e o grande Búfalo Recordações. Esse ano, a tradicional festa da Chita, na Vila Pernambuco e Nhangapim. E aí, meu parceiro Rodrigo, você é o Mimbo, tio Nica. E a família, ela presta ali também. Obrigado, tio Loro. Obrigado, tio Amagar. Tá aqui com a gente. Mais dois macotes sub-zero. Na galera da Força Bruta. Ah, não, Ademir. Depois, depois. Bora, cinei. E deixa na batida. Bora, 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 bora. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca me liga. Bora, Cinei, do Alivi, a toda a família. Nunca mais me liga. Família, Força Bruta, liga o agente. É nosso parceiro Radino. Vai do Mercadino, renascer aí, Radino. É hoje que ele paga todo o mal que ele te faz. É hoje que ele paga todo o mal que ele te faz. Cabelo ok, marquinha ok, sombra, cílio ok, a unha tá ok. Vai, vai. Canta no bailão com o desespero do seu rei. Canta no bailão com o desespero do seu rei. E aí, Jair, os bora, Cleitinho das Teses. É hoje que ele paga todo o mal que ele te faz. Os empolgados do Juventus de Promete, garoto. Canta no bailão com o desespero do seu rei. E aí, Tio Inadinas. Sempre em sabotagem. Canta no bailão com o desespero do seu rei. A amiga Angela também tá aqui com a gente. Pisa a minha, a galera do Guajara, Mirim. Canta no bailão com o desespero do seu rei. Quero ouvir. Ela é voltada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Vamos lá. Deixa eu abraçar também, David e João. O rapazado Monte Alegre aí da direção da festa. Aí de sabadão de aleluia do Monte Alegre. E a gente abraça com muito carinho. E hoje amigo Douglas, João Rochino. Outra direção, o Gesso também tá ali, meu irmão. E esse ano o Carretel Live Show vai ter lá pra galera. E já acertando os últimos detalhes aí. Com a dona da noite, a carroça da saudade também vai tá lá, meu irmão. Vai ser muita onda. Bora, Cleberson. Tá por ali também. Olha o meu amiguinho Clebinho. O rei da traíra tá na área, meu irmão. Meu Carreteiro Joab também tá aqui comigo. Sempre forte no apoio do maestro David Show. Alô, Joab. E vai no caquiagem, vai no caquiagem, 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 vai. São os quatro caras que a banda tira se amarra. São os quatro caras que a banda tira se amarra. Jogador, empresário, artista. E o DJ que tá tocando. David Show. David Show. O DJ que tá tocando, e 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 o DJ que tá tocando. Também convidando todo mundo. Próximo sábado tem o torneio do porco, hein? Domingo, domingo. Torneio do porco do meu grande amigo Senei. A do Corinthians, meu irmão. Solzão da Carretina, quebra galho lá pra galera. Obrigado também, meu grande amigo alemão, rei da sexta básica. Juntamente com o meu parceirão Kleber. Da oficina, empresa, Tote Motos. Tá ali também. É agora aí o som. O Raio se tornou a diretoria aqui com a gente. Joga pra cima, joga pra cima. Joga, 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 joga. Bora pra cima, garoto. E a amiga Flávia também tá aqui com a gente. Bora pra cima, Carol. As mulheres dos mal falados daqui, meu irmão. Representando sempre. Bora, Breno. Bora, garoto. E não poderia esquecer, David Maná. Um abraço pra toda a galera. Da empresa saindo maisena da Vila São Raimundo. O melhor sair da Vila. Ela quer cular com os caras, porque os caras é milionário. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha. E o Breno hoje tá solteiro, meu irmão. Tá nem vendo. Bora pro gão. Vai, garoto. Ele, o Andrei. Vai fudendo já. O Caio também tá por ali, sempre representando. Bora, Fernando. Bora, ferro. O garoto tá longe do nosso gás. Tira a calcinha e fica suave. Já prepara a bucetinha pra tu dar na erotar. Já prepara. Nosso parceirão Job. Mostra o seu bem dali. Bora, Job. Bora, bucetinha pra tu dar na erotar. Esse é live na veia, meu irmão. Bora, berra, garoto. Você vai realizar. Clean up. Em cima das nuvens. Você vai gozar. Você vai gozar. Você vai gozar. Você vai gozar. E aí, meu parceirão Madiano. Agora PSG na veia. Bora, Rony do Expresso Transperdão. Fechado com o Maestro. E edita. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. DJ Leandro Mix. Diretamente Santo Isabel da Língua Gente. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava só pode passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá retero. Nosso parceiro Tio Enidão, meu João, tô ali com a gente. Os caras não querem saber quem fez dinheiro, meu irmão. Hoje tô afim de gastar. Bora, Berra, não alivia. Berra, o rei da gasolina da Live Show. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. O único cara que vende gasolina sem água na região, meu irmão. Fumoada brava só pode passar o tempo. Toda rapaziada do Curuçambaba também tá em peso. Sabe que... Tá ali, maestro, na moral. Maestro David Show. Comandando a maior pressão do Interlan Live Show. O Gigantão do Pará. Tá ali, maestro. Olha, na moral. Com esse vento, pra esquentar tu tem que dançar agarradinho, meu irmão. Colar juntinho. E fazer o caqueado. E o maestro de beira, tocando assim. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que... Olha só, galera, a direção aí da cozinha tá pedindo pra devolverem. E quando eu descer... As cunhas do Takaká, meu irmão. Tá faltando lá na cozinha. O abraço do meu nosso parceiro, o Manelão, velha guarda do Carredão. Você que gosta na sequência do Arrocha, né, Manelão? Diz aí. Aí eu dou valor. Sebastiano e o Maizena. Os avós do ano, meu irmão. Tô aqui, tô aqui. Também os proprietários aí da festa, dos festão das patrões, meu irmão. Bora, Raimundo. Agora é o rei do açaí também, tá na árvore. Bora, Raimundo. O meu primo Cleito também tá ali. Chegou hoje pra representar, Bora, Cleito. O que é? Alô, Radinho. Você é a primeiríssima sempre, Radinho. O Marcelo Orléans, o gerente Ademir da Atrevida. Você se diz que o amor do tanto que se sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. E eu querendo algo mais. Você fica milo e milo e milo de... Live show. E eu fico nu. Fica, né, filha? Fico nu. Galera do Viste aqui com a gente. Um abraço do David. Você fica milo e milo e milo de... Alô, Biba! Hoje tem! E eu fico nu, fico nu, barcaíno, sempre caminhar. Meu coração te procura Égua da música, meu irmão. Mais do que o seu barrigo. Bora, Gabriel, salve você pra galera de Mosqueiro. Aliás, é Mosqueiro, tá aí. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Dilcínio Super! Tudo que o Javinho faria. No quilômetro 25 de Pujaru. Tá aqui com a gente. Bora, Dilcínio! Você tá rindo aí. Daniel Divulga Sousa também tá aqui com a gente. Meu grande amigo Helder Live. Mais um convite aí. É nóis, tamo junto. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu. Meu amigo passarinho, dá mó valor no arrocha. Isso viu. Por ele frente ao sol. Olha o Vitinho tá na área, meu irmão. Providência é o pacote sub-zero, que é o lado direito. Meu coração quando te viu. O Vitinho tá afim de tomar todas. Isso, isso, isso. E aí, Alisson, sabia que ia ficar com a gente? Esse frio, bora colar junto. O Vitinho tá afim de tomar todas. Pra dançar, Garraginho. Meu coração te procuro. Live. Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de novo. E hoje a perna tá solteira. Tudo que o Javinho faria por isso. Obrigado, meu domador, DJ Johnny. DJ Leandro Mix. A galera do J. Sou, o Predador. Oi. Bota a cica do whisky. Macote aqui do latino. E seja pra um café. A equipe em sabotagem, meu irmão. Domingo, o Tio Dato. A galera arrepiando. Meu coração quando te viu. Disse, é isso, isso, isso. Olha o cara tá na área. Alô, Pepe. Pra cima. Disse aí. Alô, DJ David Show. Aqui é o Homem do Pozão. Bora botar a galera da live pra dançar. Por ela e frente o sol. Então, lá vai. Acabou com um barri. Meu coração te procurei. Dona da razão. Assim você me quebra. Alô, daí! Parece que tem. Ele, vamos ver, saudade. Vai provender esse apacote aqui. Sub-zero. Aqui na cabine. Obrigado, Rafinha da Duke Golding. Aqui com a gente, o Playboy. O Tio Dato. Tá toda a galera representando. Os meus invasores do rock Já chegaram representando. Obrigado, não abandono jamais. Aí, Gabriel, salve você as frenética. As frenética do salto, meu irmão. Dona do meu coração, dona da razão. Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Bora, Mi Saudade! Você também é a dona do meu coração. Forrozão da Mi Saudade. Mais uma vez o Carretel lá pra galera, hein? Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de dizer. Também tem o Carretel lá do Forrozão do Mi. Mas você sei o amor. Já vinte e oito, estou no Miando de Júnior. E o Carretel lá pra galera, hein? E o Lação Raimundo também. Mente romântico. Esse é Live na Veia. Eu tô cansado de pedir pra você dar o abraço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. Dona da razão. Pra sua situação. Olha o Elson do Intercender também tá aqui com a gente. Ele e o João Motora. Valeu, meu brother. Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Aí, David, pergunta quem lembra dessa daqui, ó. Vai encontrar pra lá que aqui agora esquenta. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Detona. Bora levar o rei da sexta base, Guiá. Meu parceiro Magno já deu o papo. Tá tudo certo, não esquenta. Meu parceiro Radino hoje com a patroa, meu irmão. E a galera do La Presta também tá ali com a gente. Tem que aquecer desse jeito, na moral. Obrigado toda a galera da Tapera, Taipesa, Lombachina. A Baxina falou é sal, meu irmão. Vai, vai, vai. É uma batida, tá de marcante. Tá de marcante. Enlouquece. Boa, Leão. Boa, Leão. Leão tá aqui com a gente. E ele lembra, meu irmão. Quando você escutar... Bora que as frenéticas já tão dançando, mulher com mulher, meu irmão. Dos momentos que passamos juntos, milzão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Bora que hoje no torneio do boi, já começou o ping-pong, é lá em cá. É Jota, sou é live show. Baratomadoras. Baratomadoras. Tá ali, maestro. Baratomadoras. 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 Esse é o gigantão do Pará. Incomparável. As emoções vai tomando toda. Toma conta, meu maestro. Três, dois, um. O pacote. Meu parceirão Andrei. Toda a galera da Guarani Milgrau. Sub-05. Aqui é o lado direito. O Elison Show também da Mulher. Eu vou decorar o nome de toda a galera dos invasores. Tu vai ver. Prepara tudo, dia 18, aniversário do maestro. O Maestro DJ David Show. Tá ali. Não sei. Sei que te perdi. Relembra. 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 O grande amor. Eu desconfinei e esperei o seu amor. E o meu coração se acostumou a sonhar com você. A Ingrid é a mulher do Alô. Tá aqui com a gente também. Muito obrigado. Se é pra falar de amor. Então fala de amor. E o gostinho dos mal falado dali também. Eu não me vejo. Os mal falado. Tá separado hoje. A galera da Ressaque e a galera do Rock Doido. Alô, cabeça. Cabeça tá na área. Que não quer mais. Você feriu meu sentimento. Alô, Beira. E bora seu Zé. Bora, Magno. Sem outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro. É o torneio do boi. E a galera chega pra tomar todas. Live show. Live show. Alô, seu Zé. Meu irmão, tá comigo. Seu Zé, o Macaco, o Boca, o Neguinho. Tá todo mundo aqui comigo, meu irmão. E o meu carreteiro, Joab. Joab Motos. Se é live show na veia. Assinado embaixo. Dá-lhe que dá-lhe, Joab. Carreteiro, Joab Motos. Então bora tomar todos, na moral. Cerveja bem gelada. E a galera vem pra cima, assim, ó. Tudo aquecido. Bora, DJ David Machuca. GIGANTÃO. 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 Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Só quem tá feliz aí, joga esse bracinho lá pra cima E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão Ei, oh, ei Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer Eu quero namorar com você O sonho no momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou derrubar Vai, Maestro! Já confirmado o segundo domingo de julho Festão do clube Guarani Jota Sumpredador Então bora relembrar, tomar todas Escutando as melhores Onde se esconder o amor David Show Que eu pensei em ser eterno Minha amiga Baxina é Lujone É muito amor envolvido Da língua a gente, bora Cleidon Foi solidão e certeza Olha o Daniel Vai, garoto O Tio Niga também, tá ali Firme e forte, bora Tio Niga Eu vou derrubar Eu vou ser um Bob, DJ Japô, Natalí também Estarei aqui Esperando o som a voltar Equipe Sabotage Equipe Sabotage Vai, Maestro Eles estão lá Os mal falados Do São José Hoje é todo mundo Pão baixo de água Live show É doido, meu irmão Eu tô te confiando Live show É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te passo agora Isso aí, na moral, vai! Cuidando do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo mais E a galera do Guru Sambaba Tá aqui com a gente Tomando todas Valeu! Dale, 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 dale! Bora, Frido! Meu parceiro Frido Gado Que tava preocupado Com o chifre do boi Meu parceiro papado E a galera do Guru Sambaba É nóis! Bora, Toninho É algo que me distraia Mas se a esquecer E aí, Jossi Toda a família MDM Os caras tô alegre demais Toma assim, ó! Vai! Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade O time do Jossi, meu irmão Um dos times E ganharam aí um quarto de boi Bora, Rogiro Olha, só aqui por baixo A carava é três quartos do boi, meu irmão Já te vejo como o futebol tá forte aqui pra essa área Grande amor Eu te peço perdão E desculpa! Bora, Borussia! Você sofreu Eu errei Te machuquei Te machuquei Te vi chorar E agora? Foi o pouco Foi o culpado, né? Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem Diz aí! Desculpa, amor Como você Tô com tanta saudade Volte pra mim Nossa história Nossa história E a galera do rock doido Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vai! Ei! Oh! Ei! Oh! Vai! 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 Lá vai pedrada! Três, dois, um, já! Vai, neguinho! De cara trancada E eu já sei o porquê Obrigado pra galera de Mosqueiro Aqui em Guaxins Vai, garota! Mas eu Sempre deixei bem claro Que és o meu amor Uh-uh-uh-uh Anda muito estranho E não quer conversar Diz aí! Uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude A gente esconde Deixa o mal falar do Dunguidão Bora botar adrenalina Se que eu tô firme Contigo eu estou Deixa de ciúme E foca em nós dois Senão cê vai me ir Sabe porquê? É na hora Com toda razão tu fala Todo mundo tem o passado Nosso parceiro Jonas Ainda empresa MDM Ele também o Jonsi Da pele Cachuaia Amanhã é feriado Meu irmão Todo mundo tem o passado Deixa de apontar o culpado Alô, Marelão! O velho aguarda, meu irmão! É de o Cleminha! Eu sou louco por ti Toma! Joga! Ei! É caquinha! É caquinha! É caquinha! Ei! 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 Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora Dá tchau pra quem namora É 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 tchau pra quem namora Eu tô no baile Eu tô curtindo Rotear Não te gostar Toma! Eu era feio e ninguém me quer Quem tem amigo feio aí Dá um grito! Eu sou patrão agora Eu tenho uma moto E as novinhas me adoram Aqui vai pra cima agora Vai, vai, vai! As novinhas me adoram Elas me adoram As novinhas aqui da live Chama que ele vem Chama que ele vem Vem se embora 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 Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero poder Alô! Vai, 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 vai Começa de noite Eu tô terminando Aí todo mundo Só quem tá feliz aí Joga o bracinho pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Eu vou no rei E vocês vão no rei E vocês vão no rei E aí Cadê a galera Do clube do rei Cadê a galera Do pai santo Aí Joga o bracinho E aí Ela quer dar pra manchando Ela quer dar pra manchando Ela quer dar pra manchando Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu tô na Na Eu tô na Eu tô na Tá mil grau Tá mil grau Tá mil grau 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 Agora garoto Aspirentem doida Aspirentem doida Quando elas estão na live Quando ela estão na live Quando chega no interlan é mais ou menos assim ó Fala aí Fala aí Nome interlan Tá 40 graus no carretão lá Aqui tem Vem no grau que o carretão dá moral Vem no grau que o carretão dá moral Deixa na batida e a galera joga pra cima Joga pra cima Vai pra cima no escurinho Aí, se tu tá com frio Joga a adrenalina que isso acaba rapidinho Agora se tu quer endoidar Joga o bracinho pra cima aí Deixa o bracinho lá em cima, quem é de equipe aí Quem veio pro rock doido hoje é afim de endoidar Joga pra cima Joga o bracinho pra cima Direita, esquerda, talha atropelada Direita, esquerda, talha atropelada Direita, esquerda, talha atropelada Talha atropelada, talha atropelada Vai! Hoje eu vou dar-lhe atropelada Atropelada, 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 atropelada Hoje eu vou dar-lhe atropelada O óculos sem você do paraense Atropelada porque eu tô no carretão Jovem Metrópole e a consultora Fátima Coelho Aí, meu irmão, tá aqui, tá aqui De um G3 na voz Aê, Julião Santori Bora ver com o Padre Mere E toma gaqueado, toma, 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 gaqueado Toma, 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 gaqueado Toma, 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 gaqueado Eu quero saber o seguinte Quem tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima aí Quem não tem hora pra chegar em casa, joga Joga, vai, 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 vai Bate na palma da mão, todo mundo Bate na palma da mão, todo mundo Vai, vai Descomplica Ela gosta disso É uma loucura Aquecimento, aquecimento Pode avisa todo mundo que eu vou dar-lhe atropelada Quem é live Quem é live Dá-lhe, garota Dá-lhe, garota Não para, não para Vai, vai, vai Pega Bota pra que você joga esse fio pra nós Ela vem pro carretão Ela treme que treme Te rasga, mulher E a galera desde ontem bebendo Quem bebeu ontem, quem tá bebendo hoje Joga pra cima aí Joga Joga Aí, vou fazer o seguinte com vocês Eu vou abaixar o som E vocês vão dizer Manda a cachaça pra cá Manda a cachaça pra cá, beleza Quero ver, quero ver, quero ver Vai Joga É muito caqueado Aquele velho whisky falsificado em 30 contas Santorini Conhece 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 essa pressão, meu irmão Hora Põe a luzinha per cima e grita Gosta muito de cerveja ai Se ele estiver no teu lado aponta pra ele Aponta pra ele ai Quem gosta muito de cerveja ai Aponta pra ele Quem tem aquele amigo que tem uma moto ai Quem tem moto ai também Joga pra cima Joga pra cima Vai vai Segura o boca voz Começa a acelerar assim Começa a acelerar Começa a acelerar Um pacote aqui na cabine Tem 5 gol E o DJ David vai tocando Dale carretão live show Vai puxar o seu cabelo Vai puxar o seu cabelo Toma de papinha toma 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 Prepara garo Um show Vai começar carreteiros Vem todo mundo comigo assim ó Que absurdo Que nada é a carreta Que absurdo Que nada é a carreta Vai começar galera Vai começar galera 5 4 3 Eu vou pro meio da galera Eu vou autorizar com vocês Eu vou autorizar com vocês Eu gostei da contagem Eu gostei muito da contagem E eu queria fazer uma marcha rápida com vocês agora É mais ou menos assim ó 3 2 1 É agora Hey 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 Olha a pixagem do DJ Davidson Olha a pixagem do DJ Davidson Oh 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 Quem gosta muito de rock Joga o bracinho pra cima Quem gosta de rock Joga o bracinho pra cima Então deixa escutar que não tem pra nós Davidson Essa é a sua Ai Quem entrou 2020 com saúde Joga o bracinho pra cima ai Quem quer muita saúde 2020 Joga o bracinho pra cima Todo mundo ai Quem gosta de rock doido ai Joga o bracinho pra cima ai Quem gosta de rock doido Joga o bracinho pra cima ai O rock doido Deixa o bracinho lá em cima Vem daí Davidson Vai, bate na palma, na mão, palma, na mão Tchau, tchau, tchau Ei, ei Boa Na batida, na batida Toda a galera autorizada Tudo sincronizado Tudo sincronizado É agora E doida Isso, garoto No pulo, mano E a galera joga a mãozinha pra cima E bate na palma, na mão E bate na palma, na mão Tchau, tchau, tchau Mais rápido, mais rápido, vai Tchau, tchau, tchau Mais rápido, mais rápido, vai Tchau, tchau, tchau Aquela batida desquiada, manido Vem daí Todo mundo jogando o braço do celular Acesse o braço do celular Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Abaixa, abaixa Levanta, abaixa Levanta, abaixa Vai, vai, vai Começa a girar Começa Gira, 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 gira Gira, gira, gira Bora dar show pra galera, maninho Só embaixo Já está na área Tá pronto pra explodir David Show Está na área Tá pronto pra explodir Tá pronto pra explodir Tá pronto pra explodir Tá pronto pra explodir Aí, David Segura Eu quero ver meu sincronismo com meu maninho Como é que tá Na batida Ó, ó Na batida Na batida É Jogar pra cima, joga pra cima, aí Nelson, lá patina pra mim aí, ó, ó, quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, cadê os homens que gostam de mulheres aí, tem algum homem que gosta de mulher aí? Ó, lá vem a batida que a galera dá valor, Davidson, vai pra lá e vê, quem é lá e vê, vai pra lá e vê, quem é lá e vê, vai pra lá e vê, quem é lá e vê, segura aí, Davidson, aí, na moral, quem acha que o Flamengo atualmente é o melhor time do Brasil, joga o bracinho pra cima aí, tem alguém do Flamengo hoje aí, tem? Agora é o seguinte, é muita rivalidade com o Corinthians, quem acha que o Corinthians não joga nada, dá um grito, quem acha que o Corinthians é o melhor time do Brasil, dá um grito, e quem é filho de Deus aí, joga o bracinho pra cima, todo mundo joga o bracinho pra cima, pode fazer assim, ó, 3, 2, 1, é agora! Quem tem amigo corno dá um grito! Quem já botou chifre em 2020, dá um grito aí! Quem já levou chifre em 2020, dá um grito aí também! Isso acontece, isso acontece, mas a mágoa deles acaba tudo aqui, ó, sabe por quê? Só sofre de amor que não conhece, é live show Só sofre de amor que não conhece, é live show Só sofre de amor que não conhece, de KDVD Só sofre de amor que não conhece Agora, maninho! Tudo! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Rapaz, o cara tá afiado Ai, quem dá valor, quem dá valor vai cantar Quem não dá mais que tu é chance Aí, no amor, vai cantar, meu irmão Vacilou uma vez, sai fora Não quis brincar com o meu coração Mas eu sei que se faz o que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Vai dizer, melhor do pai vir Pode chorar Pode sofrer Que? Que nunca mais eu vou voltar Você é DJ Davidson! Agora, puta pra ele aí, ó O teu amigo feio já chegou Ele falou assim, ó Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse meriça Aqui na live Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas daqui As novinhas aqui da live Elas me adoram As novinhas aqui da live Elas me adoram Pense bora Pense bora Pense bora Pense bora Pense bora Isso, isso, meu amigo Agora eu quero fazer uma pergunta com toda a sinceridade aí Quem é de equipe, joga o bracinho pra cima aí Quem é de equipe aí que tem muito carinho pela sua equipe, joga o bracinho pra cima aí É equipe, meu irmão, é equipe Só quem é de equipe, deixa o bracinho lá em cima Deixa o duplo do bracinho lá em cima Todo mundo, bracinho lá em cima Bracinho lá em cima E vem comigo assim, ó Bate na palma, na mão Tchá Ei Rô 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 Lá vem ela, lá vem ela, batida, batida A batida Ó, 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 ó E a galera vai fazendo caquinha, vai fazendo caquinha, vai fazendo caquinha Caquinha, 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 ó Isso, isso que a galera gosta de ver Vieram todos com a moto trocado óleo, kit zerado e acelerado, ó, como é que é? Joga pra cima, joga, joga Ei, rô Joga, 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 joga Três Dois Um Doida Não para Não para Quero ouvir Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é bonita Ela é bonita Abaixa assim, ó Ó Segura aí, Davis É o seguinte, é o seguinte Quem tem uma amiga aí Que anda tudo na marca, bonitinha Cabelo feito, cabelo feito toda vez Abaixa aí Mas não tem emprego Aí o cara pensa Quem tem aquela amiga que é bancado pelo velho aí É mais ou menos assim essa história, né, Davis? Escuta aí, escuta aí Não conta, tudo que tu tem é patrocínio Do quê? O velho que te banca O velho que te banca Aponta pra ela O velho que te banca 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 Aí, na moral, na moral Chegou a hora dele Aquele cara que só anda na marca Mas nunca trabalhou Quem tem um amigo que é bancado por fiado Dá um grito aí Solta, solta, solta a boda Ei, bandido Isso tu não conta Tudo que tu tem é patrocínio Do viado que te banca Do viado que te banca Bota a pressão, manilho Espera aí Isso, isso, isso Na batida Finge que tu tá numa CB Aí, moleque doido Na CB E começa a acelera E começa a acelera E começa a acelerar Lá vem, lá vem, lá vem Segura aí 2020 2020 2020 Gente, 2020 Pra mim Eu entrei com o pé direito Foi o primeiro show que eu fiz com o Davidson No Réveillon da live E a gente surpreendeu muita gente Isso é bacana Isso indica que a gente vai Cada vez mais se dedicando mais pra vocês E detalhe Quem acredita que você vai acabar 2020 Melhor do que como você começou Joga o bracinho pra cima aí Quem vai voar mais alto aí Joga o bracinho pra cima aí Vem, Davidson Tu vai, joga a mãozinha pra cima assim ó Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Vai Eu tô voando alto Segue na luta Sabe o carretão É a live do momento Aí eu vou dizer pra vocês O que que o Davidson tem pra nós O que que o Davidson tem pra nós Nessa batida aí Só vem coisa boa Nessa batida só vem coisa boa Nem, Davidson Quem tá bebendo com o seu amigo aí Levanta a mão aí Quem tá bebendo com o seu amigo Que considera um irmão aí Abraça ele agora aí Abraça ele agora E eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer uma contagem com vocês Abraçou teu amigo Abraçou Agora cinco Quatro Três Dois Um Sai do chão Vai, 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 vai Volta lá naquela batida Volta lá naquela batida Isso Deixa a batida aí pra mim Isso Que agora eu vou fazer o seguinte Que agora É pra fechar a noite Quem é a maior aqui, meu irmão? Ó Eu vou cantar o funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão Quem for passando eu quero ver sair do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Balança arquibancada, não para de agitar Não tem medo de ninguém Nosso lema é vibra Dentro do baenão, mangueirão ou chiqueirão Eu sou da remoçada, remo de coração É pra sacudir Só remoçada no estádio, eu torço o tempo inteiro É pra sacudir Quero ouvir Remossada no estádio, eu torço o tempo inteiro Sai Sai da frente Quem tá casado, fica em casa E os solteiros comemora É tchau É tchau pra quem Lá vem, Demerson Lá vem aquela, aquela, Demerson Libera, maninho Quero ouvir Vai cantar, peraí Toca aí, Demerson Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Namorar pra que? Se amarrar pra que? Se filha tá sozinha Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele Pra rimar tudo Vamos começar, gente sete Então deixa eu falar como é que é Vou fazer uma pergunta Para todas as mulheres Mulheres que estão presentes Escuta o que eu te digo Diz aí A mulher que quer que se foda Seu ex-namorado Abre a boca e dá angri Somente quem tá solteiro Deixa vir, deixa vir Deixa vir, jogue Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Já meio DJ com gás Invadimos de penetre E comemos várias xerecas Várias xerecas Várias xerecas Isso aí, maninho A gente vai criando um jeito novo De fazer show Várias xerecas Várias xerecas Lá vem, lá vem, lá vem Quero ver Cheguei Cheguei A festa vai começar Vou escolher quem vai Olha o detalhe aí Quem tá solteiro de verdade Joga o bracinho pra cima aí Cadê o grito da mulherada sincera aí Cadê o grito dos homens fiéis aí E pode dizer assim Por solteiro Então diz por que Se entre nós não existe Vai tocar, pode deixar tocar Foi esse fim que você escolheu Diz, diz Diz Não te pertença Solteiro Solteiro Que bonito, que bonito de ver O que é que tu dá pra nós aí deles? Égua mesmo Aquela que pegou todo mundo de surpresa no réveillon Quem é paraíso com muito orgulho Joga o bracinho pra cima aí Quem gosta de açaí Joga o bracinho pra cima aí Vai cantar Se você for Mas o DJ Davidson não é de Recife não Ele é do Pará Ele é Interlan Ele quer Essa daqui ó Vai, 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 vai Eu quero ouvir a galera cantar Davidson As mixagens do DJ Davidson Quero ouvir todo mundo Vai Eu não apaixonei Você não percebeu São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que afirmam Vai, Maninho Quem tá apaixonado Dá valor Mas eu quero mais uma Eu quero mais uma Eu quero mais uma Vai Isso Pra te ver Como esse mundo gira Vai dizer assim Não te deu valor Quando tu tava Agora ele quer de volta Tu vai falar assim Na moral Toca E joga o bracinho pra cima Vai, vai, vai Vai, vai Toma Esse aqui eu vou te falar O hino daquele cara Que não perde um rock doido Sempre tá lá com os amigos Bebendo, tomando todas E quando chega na live show Ele se identifica É mais ou menos assim DJ Davidson Toca aí Sou um cara Minha história Fim de semana Vou pra live Pra curtir o som Acabou, acabou Acabou Não me adorbe a sua Você Cacilou Eu tô falando 3, 2, 1 Canta bem alto Diz pra mim Não sou Sou mais sua Muito simples Só fazer Depois Você me perdeu Isso Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Gira, gira, vai Gira, garota Eu sempre vendei meu coração Pra não se apaixonar Isso Quem é filho de Deus com muito orgulho E aí quem acredita que 2020 Vai ser um ano repleto de vitórias Pra todo mundo Pra toda família Vai soltar a voz Com todo o coração E dizer assim Mas veio você Me deixou Me desamor Tem que ser na hora Tem que ser na hora Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Canta pra mim Bem alto Vou escrever Se conquista Agora uma que não sai da mente da galera Só um solo É aquele famoso caso De não dar duas chances Pode dizer agora Agora tô no peco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Vai cantar Só que brinca com meu coração Pode dizer Eu sei É quem se faz É quem se paga É quem em breve É quem convida Pode, né Pode chorar Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Freia aí, Davidson Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Gente É uma alegria muito grande A gente tá aqui numa fase de teste Mas a gente tá se dedicando aí Na semana Pra trazer sempre o melhor pra vocês Pra fazer vocês interagirem com a gente Isso é muito gratificante E Pra agora finalizar Agradecer aí A cada um de vocês Baixo o eco aí Pra agradecer a cada um de vocês Com muito carinho Que papai do céu Possa Iluminar Vocês Abençoar esse ano E os outros que virão A cada um de vocês O nosso muito obrigado Aqui da família Live Show E com uma contagem Muito alegre Vamos todos juntos Finalizar o show da live Hoje é ela e vocês Tudo beleza Então vem comigo assim Cinco Quatro Três Dois Um Obrigado Meu Deus Mais pólvora Mais pólvora DJ Davis Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando Sobrada Eu tô voando alto Sabe que o Pose É o cara do momento Fumoada brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrada Ela é fogada E as vezes ela escuta Quando eu embora de casa E mora na rua Quero ver Uma coisa que só te dará Aparece de ter que trair Eu quero falar Que pretende Vai E as vezes ela escuta 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 E as vezes ela escuta